E já está no ar, a nossa conversinha de pé de orelha, o nosso fuxico diário com eles, é o Grosselio. E aí, Rá? Se é Brasil, deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá em Paracuru, que não perde nenhum programa. Quem é, seu Grosselio? É o Jair e o Franciné, mesmo de frente à rodoviária. Todo dia eles estão com a televisão ligada, nem pisca. Seu Grosselio, foi que o senhor chegou hoje assim meio atrasado. Zé Brasil é que minha mulher vai pra uma romaria, sabe? Pagar umas promessas. Aí eu que tô ajudando ela a organizar a viagem. Ah, quer dizer que sua mulher é muito religiosa, né, seu Grosselio? Uhum. Seu Grosselio, agora quem tá organizando é a pessoa de confiança, é? É, Zé Brasil, eu conheço a procedência. Ah, então é confiável. Porque tem gente aí se aproveitando das romarias pra enganar os outros. Tá aí, Zé Brasil, que eu tava sabendo, não é mesmo, é? O golpe da romaria. Exatamente, seu Grosselio. É que uma mulher, seu Grosselio, ela desviou cerca de cento e vinte mil reais de um grupo de pessoas que estava pagando todo mês a passagem e a hospedagem de Corumbá, Mato Grosso do Sul, até a Aparecida, lá em São Paulo. Vixe, Zé Brasil, foi mesmo. Quer dizer que a mulher enganou a rumo de gente. Foi, seu Grosselio. Muitas pessoas foram lesadas e o caso foi parara na delegacia. Mas é Brasil e existe jeito pra tudo, né? Usar da fé das pessoas pra enganar os rotos homens. Nesse caso, seu Grosselio, ela usou de má fé, né? Não tenho nem dúvida. Seu Grosselio, me diga uma coisa, o senhor já foi pra alguma romaria? Rapaz, eu vou quase todo dia. Quase todo dia? É, assim, quando eu vou saindo pro bar, a mulher diz, ei, Grosselio, cê vai pro bar, eu digo, ô, Maria. Esse é o seu, é o seu Grosselio. E essa caloteira aí não vai pro céu, não.